Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciana, eu sou o Cláudio da minha amiga Milha. Vou fazer um videozinho pra ela, só pra ela aprender o que. Vou passar para uma de nossas amigas fazer a nossa amigadinha. Essa é a Amanda fazendo... Você sabe fazer pós? Na parte do pôr, é como é que ele tá, ele tá travado, tá? Então, nós temos sim. Você sabe fazer pós? Certo. E na parte definitiva dele? Faz pó para nós. Essa campanha não poderia faltar o nosso amigo Milha. E faz pó. Essa é a nossa homenagem para você. Obrigado.